15 de agosto, a dualidade do pensador e do pensamento. Quando vocês observam algo, uma árvore, a sua mulher, os seus filhos, o seu vizinho, as estrelas na noite, a luz a refletir-se na água, o pássaro que cruza os céus, qualquer coisa, existe sempre o observador, aquele que critica, que pensa, que experimenta, que procura, e a coisa que ele está a observar, o observador e o observado, o pensador e o pensamento, portanto há sempre uma divisão, é essa divisão que é o tempo, essa divisão é a própria essência do conflito, e quando há conflito, há contradição, há o observador e o observado, isso é uma contradição, existe uma separação, e sempre que existe separação, existe conflito, e onde há conflito, há sempre a urgência de ir além dele, de o conquistar, de ultrapassar, de fugir dele, de fazer alguma coisa sobre ele, e toda essa atividade envolve tempo, enquanto houver divisão, o tempo continuará, e o tempo é tristeza, e para que um homem compreenda o fim da tristeza, tem de compreender isso, tem de descobrir, tem de ir além dessa dualidade entre o pensador e o pensamento, entre aquele que experimenta e o que é experimentado, isso é, quando existe uma divisão entre o observador e o observado, existe tempo, e como tal, não se dá o fim da tristeza. Então, o que podemos fazer? Compreendem a questão? Eu vejo dentro de mim mesmo que o observador está continuamente a observar, a julgar, a criticar, a aceitar, a rejeitar, a disciplinar, a controlar, a dar forma. Esse observador, esse pensador, é o resultado do pensamento, como é óbvio, primeiro existe o pensamento, não o observador, não o pensador. Se não houvesse qualquer movimento do pensamento, não haveria nenhum observador, nenhum pensador, então haveria somente a atenção total e completa.